E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Como eu digo pessoal, esses vídeos são para os novatos, aquele que só quer se divertir, ou seja, em torno dentro da aeronave, aponta para o alvo e atira, dando procedimento aos nossos apresentação de armamento. Não é todo dia que a gente vê uma dessas aqui não, a B61 arma termo nuclear pessoal. O piloto do Falcon aqui pode usar essas belezinhas. E por sinal, vamos lançar duas aqui no alvo. Por isso, acompanha aí, vamos lançar bem aqui nessa área, no Waypoint 5. 2B61 arma nuclear. Só conferir o alvo aqui, nessas coordenadas aqui. Por isso, vamos voar! E aí galera, tudo bem? Já estamos aqui dentro da aeronave? Estamos nos dirigindo para o Waypoint 5, onde vamos lançar duas... Eu acho que vou lançar duas ou uma, ainda não decidi. Vamos lançar o armamento termo nuclear aqui no Falcon BMS AB61. Vamos dar uma alhada nela lá fora. Viu a cara da bicha? É isso aí, armamento termo nuclear. Estamos a 35 milhas do alvo. Por isso, vamos subir um pouquinho aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, eu posso dar uma encurtadinha nele aqui, pessoal. Por isso, acompanha aí. Vamos subir para 30 mil pés, porque eu não quero ficar lá embaixo quando essa bomba cair, não. Espera aí. Vamos subir aqui. Vamos lançar as duas, mesmo. Já decidi. Olha, em outras palavras, vamos acabar com o que está lá embaixo. E vamos distanciar uma da outra de mil. Um, dois, três. Ah, não pode ser mais não, né? Então, espera aí. Enter. 999, então. Espera aí. 999. Beleza. Enter. Essa é a distância que as duas bombas nucleares vão cair uma da outra. Vai ser um estrago feio. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Desculpa aí, pessoal. Porque já são de madrugada aqui. Doido para dormir. Doido para terminar o vídeo. Vou lançar duas B61 arma nuclear no Falcon BMS aqui. A área onde vamos lançar é uma área portuária. Essas bombas não tem muito segredo, não. Principalmente no CCRP para qual ela foi feita, né? Você não vai lançar uma bomba dessa debaixo da sua bunda, né? Vocês vão ver o efeito que ela tem. Para isso, vamos ter de nos distanciar e tentar dar uma olhada na vista externa aqui para fora da aeronave. Senão, não tem graça, né? É todo dia que você vê uma bomba dessa explodindo perto de você. E por sinal, vamos lançar duas. Vinte e duas milhas. Só subir um pouquinho aqui. Espera aí. Opa, cochilando. Vamos ver se chega para o menos a vinte e cinco. Ok, vamos manter essa aqui. Ok. Já, já eles vão descer. Qualcomm BMS 4.33 para recruta. Vamos lançar duas bombas nuclear aqui hoje, senhores. Só pegar uma velocidade aqui e elas já vão descer. Se prepara aí, vamos lançar. Bom, lá vai. Bomba descendo. Bom, lá vai. Aqui é o negócio. Devagar e cê, mas quando chegar lá embaixo, vocês vão ver o estrago. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai descer. Vai descer. Pronto, vou mostrar para vocês como é que ela desce. Espera aí. De paraquedas, você não fala a memória. Opa, aqui não. Aí, ó. Vamos voltar lá. Acho que vai dar para ver. É bem ali, ó. Onde eu estou, olha ali. Olha lá. Nossa, viu? Olha lá as duas. Viu? Olha o estrago. Vocês viram? Olha lá. Alcançou até lá na base, ó. É, vi. Eu quero ficar perto de um trem desse. O FPS aqui até cai. Olha lá até onde ela foi lá na frente, ó. Mostrar com o mouse aqui, ó. Aqui é até onde a bomba alcançou, ó. É, B61, vi. Alcocomelo no Criar. Prontinho, senhores. Bombas lançadas, bombas, acaíno no alvo e o efeito visual. Gostaram? Olha lá. B61, armamento nuclear. Lançado aqui no Falcon BMS. Para os recrutas. Um conselho. Não fica abaixo, não. Porque senão você vai junto com a explosão. É isso aí, pessoal. Foco no BMS 4.33 para recruta. Vamos aguardar o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.